Oi gente, good boy em 60 segundos ou menos. Good boy é quando você pede pra ele fazer alguma coisa e o cachorro faz, você fala good boy, good boy em inglês, né? Olha que fofinho esse cachorrinho, cara de mal. Então, good boy é um horror norueguês, fia da mãe, de desgraçado, que dá uma explosãozinha na cabeça, porque você não espera o que vai acontecer. Quer dizer, você meio que espera, mas médio, mesmo assim você fica chocado. É a história de um cara, do Christian, que ele é um lindo tesão, milionário e gostosão, é o cara, imagina assim, um milionário lindo e milionário. Conhece uma moça por um aplicativo, leva ela pra casa, não sei o que, e de repente ela vê o cachorro do Christian, que é um cara, é um puppy play, é um cara vestido de cara que vive como cachorro, não é que ele tá vestido como cachorro. O Christian explica, ele vive como cachorro. Então, ele só anda de quatro, ele come na cumbuca, ele vai pra fora pra fazer as necessidades dele. Fetiches radicais. E ele, então, não é que ele usa aquela mascarinha que, ah, isso é malucão, usa mascarinha de pup, não é não, ele é vestido de pup. A mina fica louca, assim, em algum momento, fala, não, muito louco pra mim, não sei, o milionário fala, não, é meu amigo, ele gosta disso, tá aqui em casa, eu tô sendo bacana com ele e tal. Ela vai pra casa dela, aí ela descobre que ele é um milionário, ela conta pra amiga com quem ela saiu, a amiga fala, mano, esse cara é filho do fulano, milionário. Os pais morreram, ele ficou com todo o dinheiro, se joga, vira a dona de casa, ah, mas ele tem um, ah, que cachorro. Qual uma comédia romântica que a gente sempre sabe que vai acontecer no final? Este horror a gente imagina o que possa acontecer no final, né? Só que... Eu não acertei. Foi uma surpresa das melhores. O filme podia ser muito mais louco, podia ser mais fetiche sexual, mais loucurona, por causa do cachorro, né? Não é, mas é um horrorzão, assim, tipo, te pega, não é de dar susto, sabe? Não é jump scares, não. Não, é um filme tensão dramática, tensão psicológica, história do cachorro é incrível, e a história do Christian, do milionário, é mais incrível ainda, do mal, né, incrível do mal, né, desgraceira. E tem por aí, procura o que você acha. Good boy, good boy, good boy, good boy. Good boy, 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 good boy